Então aqui pessoal, a gente já está aqui na tela do SOLIDWORKS, se eu apertar CTRL no teclado e a tecla TAB, ele altera entre as duas peças que estão abertas, ok? Então a PC002 e a PC003, se eu segurar pressionado a tecla CTRL e apertando TAB, ele vai alterando entre os documentos que estão abertos, ok? Então vamos lá, agora a gente vai abrir aqui um novo documento, porém em vez de ser peça, a gente vai utilizar o documento de montagem. Para o SOLIDWORKS, ele não diferencia um conjunto montado de conjunto soldado, só a gente vai diferenciar lá na hora de salvar os arquivos, ok? Para o processo nosso de fabricação. Para o SOLIDWORKS, conjunto soldado e conjunto montado e conjunto fantasma, é tudo a mesma coisa, ok? Então ele tem apenas uma opção aqui de montagem, tá? Então vamos selecionar aqui montagem e apertar OK. Repara que aqui na Product Manager, aqui em cima, ele já traz aqui os dois documentos que estão abertos, o PC002, que é a calha e o PC003, que é a flange. Caso eu precise de um documento que não esteja aberto, é só eu clicar aqui em procurar, que ele vai abrir a janela do Windows e eu posso navegar aqui nas pastas e buscar os documentos, ok? Porém, como ele já está aberto ali, eu posso fechar por padrão, tá? O primeiro arquivo que a gente joga na montagem, basta eu clicar aqui e arrastar para a área gráfica, ele já vai trazer aqui, ó, a minha primeira peça. Por padrão, essa primeira peça, ela fica fixa, ok? Porém, o que eu gosto de fazer, tá? Você não precisa fazer isso, é apenas um método que eu uso para poder sempre estar alinhando as montagens, ok? Então aqui, ó, na árvore de projeto que ele já montou, eu clico com o botão direito em cima da PC002 e marco aqui a opção flutuar. Então, ela estava fixa, agora ela está móvel. E eu travo ela pelo centro, eu travo o centro da montagem com os centros da peça, ok? Então aqui, ó, eu pego o plano frontal da montagem, aperto o CTRL no teclado, o plano frontal da peça e falo que eles são coincidentes. Faço a mesma coisa do plano superior da montagem com o plano superior da peça e repito aqui para o plano direito. Agora, a peça aqui, ela já está travada, ela já está fixa, porém, ela está fixa pelo centro, ok? Então, a minha peça está alinhada com a montagem. Existem outras formas de se fazer esse alinhamento pelo centro, tem algumas outras formas. Porém, eu gosto muito de flutuar a primeira peça e alinhar manualmente os planos da peça com os planos da montagem, ok? Então, feito isso, eu já vou clicar aqui no disquete e já vou salvar a minha montagem. Vou voltar aqui, ó, na minha estrutura. É o subconjunto, subconjunto soldado, CJS. Então, ela vai ser o CJS underline 0001, ok? E posso salvar. E agora, novamente, aqui na guia de montagem, eu vou escolher a opção inserir componente. E agora, eu vou pegar o PC003, tá? E agora, eu vou alinhar esse PC003 com a minha calha, tá? Como o PC003 foi uma peça derivada da PC002, eles têm os mesmos planos. Então, eu consigo alinhar aqui, ó, o plano direito da PC002 com o plano direito da PC003. Então, eu vou conseguir o alinhamento delas pelo plano. Então, existem outras formas, outros recursos de posicionamento dentro do SOLIDWORKS. Porém, esse aqui, para esse... Do jeito que está sendo modelado esse transportador helicoidal, esse aqui é o mais indicado, ok? Então, eu coloco que eles são coincidentes, ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu alinhei pelo plano direito. Repara aqui, ó, no eixo Y, eu tenho um grau de liberdade. Eu consigo movimentar ele no eixo Y. Porém, se eu tentar movimentar ele no eixo X, ó, pode reparar que ele não vai. Porque eu tenho a primeira peça fixa e eu alinhei o centro das duas peças. Então, aqui, ó, no eixo X, ele não vai. E aqui, ó, no eixo Z, eu ainda tenho movimento, ok? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso ir travando esses movimentos. Eu sei que essa peça aqui, ó, essa face, na hora da montagem, ela vai encostar aqui em cima. Então, clico nessa face, aperto Ctrl no teclado, clico nessa outra face. Automaticamente, o SolidWorks já vai abrir algumas opções aqui que ele tem disponível para essas duas faces. Eu vou colocar que elas são coincidentes, ok? Coloquei que elas são coincidentes. Agora, repara que em Y, eu não consigo movimentar mais. Em X, eu também não consigo movimentar mais. O único lugar que eu consigo movimentar é aqui, ó, no eixo Z, tá? E agora, a gente vai travar esse movimento do eixo Z, colocando o coincidente novamente, dessa face aqui, com qualquer uma das faces aqui da calha do transportador helicoidal. Vou colocar com essa aqui. E aqui, já está fixada aqui a primeira flange, ok? Agora, para colocar outra, existem várias formas. Eu posso pegar, apertar o Ctrl no teclado aqui, ó, clicar nessa peça e arrastar ela e fazer uma cópia. E colocar todos os posicionamentos manualmente. Eu indico para vocês que façam dessa forma para treinar, ok? Porém, a gente pode estar também espelhando essa peça ou pode ainda copiar ela com posicionamentos. Então, vamos lá. Como o intuito aqui é treinar, a gente vai colocar manualmente essa outra peça aqui, repetindo os mesmos posicionamentos. Então, vou pegar aqui, ó, da segunda peça, o plano direito, com o plano direito da montagem, sempre com o Ctrl pressionado, né? Lembrando, escolho o plano direito, pressiono o Ctrl, escolho o plano direito da montagem, coloco o coincidente. Coincidente, escolho essa face aqui, aperto o Ctrl, a face superior aqui, interna da aba, coincidente. E aqui, as duas faces novamente coincidente, ok? Repara aqui, ó, aquele chanfrinho que a gente fez lá no começo, ele serve de alívio para esse raio de dobra, tá? Então, mais um macetinho aí que tem. Então, uma montagem bem simples de três peças de um conjunto soldado, tá bom? E assim, a gente encerra aí a primeira montagem de um conjunto soldado.